e neste vídeo eu quero apresentar para você seis aplicativos que pode facilitar você ganhar mil dólares isso mesmo você pode usar tanto no seu celular tanto no seu tablet qualquer dispositivo olha aqui 5.37 dólares 5 dólares 11 dólares 10 dólares no paypal e funciona pelo mundo tudo tá assustado assistir até o final não precisa ter experiência não precisa investir nada tudo é de graça usando o seu celular e você ganha dinheiro assim que seu dinheiro crescer tá curtindo é uma boa notícia para você seis aplicativos facilitar você ganha mil dólares há pouco tempo agora eu quero você convidar você para se inscrever no canal deixa seu like compartilhar com as pessoas vamos continuar junto crescer a família fazer uma conexão de renda extra do brasil no mundo todo é assim que mais pessoas vão conseguir sobreviver de uma forma mais adequada é bem número um que eu vou apresentar para você é é de wale redwale.com você vai entrar nesse site ele disponível também para você baixar no celular olha aqui seja pago para assistir vídeo seja pago para interagir com as coisas em poucos minutos ganhar três dólares isso mesmo é meu amigo exatamente você vai ganhar três dólares a pouco tempo assistir vídeo revisa olha 0.50 até três dólares por vídeo mas você assistir vídeo mais dinheiro você ganha e cada pessoa você convida você ganha comissão também é muita muita muito bom que você prestar atenção porque no vídeo eu não vou conseguir assinar tudo mas você vai entender a ideia e você vai lá para você entender melhor olha aqui provar de pagamento paypal webmoney 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 paypal eu falei vou falar de novo cada site você ganha um dólar pode ganhar um milhão agora deixa no comentário onde você está assistindo e quanto você quer ganhar esse site já foi pagar um milhão trinta e um milhão trinta e dois mil reais dólares perdão quando você atende dez dólares você pode solicitar uma retirada tá é isso mesmo e dinheiro vai cair na sua agora vamos ver no processo de fazer o cadastro você vai clicar aqui sendo e fazer seu cadastro agora o app número dois app número dois é five minute profit page esse é um app os americanos usa muito 300 dólares de comissões tá 300 dólares é muito muito bom esse é um app que muitos muitos americanos usa tá bom basta você entrar não precisa ter experiência não precisa investir nada apenas fazer as coisas acontecer pra você tá vendo aqui ele facilitar você ganhar esses valores olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui esse é resultado real tá resultado real são muito muito simples assim que você entra nele você vai conseguir ganhar dinheiro comissão convidando outras pessoas passou um você vai copiar colar o lenca de afiliado passou dois você vai ativar o sistema passou três receber comissão ele é automático ele fazer tudo pra você você vai lá no o ar o ris você selecionar um produto que você quer divulgar e você entrar nesse app você configura seu link é assim ele que compartilhar o link para você compartilhar o link para você de uma forma automatizada sem precisar ficar conectando no seu computador cada venda você realizar você tem uma comissão boa boa muito bom é bom corre lá pessoal entrar para você fazer é simples basta exemplo pegar esse clicar aqui você vai receber o link esse link você vai lá você clica colocar seu link e assim que você ativa o sistema começa a divulgar para você e assim que você está ganhando o cliente sem precisar fazer nada pode usar bot matemática qualquer outra coisa olha hoje dois mil pouco dois mil pouco mil pouco mil pouco durante uma semana dá para ganhar cinco a seis mil dólares deixar no comentário onde está assistindo esse vídeo se disponível para você o app número três agora cash calma cash calma como funciona pessoal é interessante que esses apps que eu estou apresentando para você porque eles todos pagam bem tá olha aqui ganhar dinheiro completando pesquisas completando algumas tarefas e você instala o aplicativo você já ganhar mil três trezentos pontos que igual a três dólares cada cem pontos é igual a um dólar e você pode retirar no seu paypal ou amazon gift cards tá é provavelmente disponível pelo mundo tudo tudo mesmo completa tarefas assistir vídeos tem mais que 25 vídeos mais que oitocentos pontos que você vai fazer cada cem pontos você ganha um dólar oitocentos pontos você ganha oito dólares tem outro clique outro clique outro filho olha aqui você pode instalar porque as pessoas estão avaliando muito bem esse é um plugin você pode instalar no google chrome e assim que ele vai facilitar você acelerar os vídeos para assistir há pouco tempo tá bom basicamente é assim funciona cash calma tá não tem não tem mais coisas ainda é basta você dá uma lida para entender como funciona bem bonitinho assim você vai estar feliz não precisa ser um esperto precisa falar inglês não tem câmera para tirar vídeo não lá com vídeo comenta compartilha e se inscrever e isso vai me ajudar saber mais sobre vocês app número 4 f morrem essas sms morrem sms e como funciona aqui ele explicar algumas coisas tá vendo ganhar dinheiro na automática somente receber essa sms que a mensagem ele funcionar no android tá deixar no comentário qual é dispositivo que você tá usando tá usando um iphone ou tá usando um um aduide me fala agora é totalmente gratuito basta você instalar e você começa a receber mensagem e ganhar dinheiro também quando você convidar uma pessoa você ganha 30% ganho dessa pessoa vai lá convidar pessoas pessoa ganhar sem você ganha 30 tá vendo porque é 30% pessoa ganhar 3 mil você ganha 30% desse valor pessoa ganhar qualquer valor não tem limite não tem é ilimitado pessoal não precisa ser um respeito é porque tudo é simples e dinheiro vai cair para você olha aqui a tela 5 e tá vendo assim e você também vai conseguir ganhar olha aqui tecendo olha aqui pessoas que ganhar metódico que bem bom funcionar pelo mundo tudo tudo qualquer país você está no mundo funciona você curtir somente curtir a sua vida agora ganha dinheiro app número 5 é a filha é um robô onde você clica ele faz as coisas automática para você e você receber comissão se você é uma pessoa que nunca conseguiu vender no ultimate todas esse site de de afiliados comprar esse esse ovo aí pegar esse ovo aqui ele vai divulgar para você tá é totalmente gratuito não vai investir nada e você vai clicar colocar colocar seu link de afiliado ele vai divulgar para você por exemplo clique bem aqui é o marketplace onde vende as coisas e você pode fazer seu cadastro lá para você receber lenta de afiliado porque tem milhares de produtos assim que você divulgar como promover esses produtos e você ganhar uma comissão esse esse roubo fazer isso para você de uma forma automatizada tá tá automatizada mesmo é assim que você usa e ganhar dinheiro é muito bom olha aqui comissão 26 dólares você tá dormindo e dinheiro tá crescendo na sua conta é assim vida boa é dormindo e dinheiro crescendo olha aqui 350 858 clickback resulta olha que resultado de que quem é que pessoas ganha porque não é você às vezes tem medo às vezes não tem paciência não assistir até o final e não dá certo assistir até o final prestar atenção e vai dar certo para você também porque o resultado é um sucesso é bem número 6 get peito get peito.com.com get peito.com é esse site você jogar game responde pesquisas completar tarefas assim ganhar dinheiro joelho fui tudo e gratuito para você fazer seu cara cada cinco mil pontos ganha receber um dólar é fácil rápido fazer esses pontos tá e você seja pago no seu paypal e várias outras formas de pagamento disponível aqui se você conhecer alguém que gosta de jogar compartilha esse vídeo com ela porque aqui tem milhares de formas muitas formas para ganhar dinheiro clicar no sender e você fazer seu cadastro muito simples e clicar no outro clicar outro falo ele também ele facilita você acelera mais vezes os vídeos quando você tá assistindo se um vídeo de dura um minuto com esse plugin você pode assistir a 10 20 segundos é rápido três vezes mais rápido tá bom você curtiu se inscrever no canal deixa seu like agora vamos ao processo para você se inscrever você vai clicar no vídeo e joinha feito dei assim que você vai preencher todas as informações sem deixar nenhum e depois você clicar completo registro assim que você tem uma conta e vai começar a ganhar dinheiro você gosta curtiu se inscrever no canal deixa seu like e compartilhar com mais pessoas até mais tchau tchau